Não sei se ficar printando as coisas pra quê. Não, eu fui lá, né, porque eu fiz a RP com o João, né, irmão do Pedro, né, tudo mais, né. Aí eu só mandei um tweet assim, ó, e que voz doce, viu? E ele respondeu, obrigado a Tiffany. E pronto, gente, vim daqui e segue, pra que ficar printando? Pra que, gente, ficar printando essas coisas, não é? Obrigado, Tiffany, ele gosta. Ui, cavalo. Eu, hein. Eu não posso nem mandar um oi mais, não elogiar.